Essa aqui é a parte, eu entrei numa rua aqui que é muito próxima à estação Ali tem uma parte que depois eu vou andar Que é uma parte do comércio, que tá perto da estação Aquele negócio ali é a estação de trem, então fica super perto Depois eu vou dar uma chegada lá no porto pra ver o que acontece Aquele negócio ali é a estação Hoje é dia 16, aqui é a costa da Itália, em Sorrento Acabei de chegar, uma hora da tarde Lá no fundo é Nápoles, onde tá atrás do navio E aqui embaixo, ó, bem embaixo aqui Mas essa não é a parte mais alta de Sorrento Eu caminhei um pouco e cheguei aqui Tem muito hotel privado, então pra descer ali você tem que estar num hotel, né? São vilas privadas Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Gente, aqui é bari Isso aqui é uma loja de artesanato Tem um cheiro Tá saindo um perfume maravilhoso aí de dentro Muito bonita a loja E aí